Tu quer fazer, quer comprar antecipado? Eu faço um valor mais em conta, tu compra comigo, vai chegar daqui uns 30 dias e tu vai receber um moletom muito bom com o valor em conta. Tu quer? Eu vendi em uma hora os 20. E aí eu mandei produzir. E aí assim começou. Aí começou a jornada dos moletons, assim que a gente começou a bater essas barreiras da dificuldade. O Felipe já tinha entrado na marca. Chegou os 20 moletons, eu entreguei tudo. Então deu certo, porque muitas vezes a galera vende fornecedor atrás, a galera fica... E aí começa a cancelar, mas deu certo? Deu certo. Chegou e eu mesmo surpreendi com a qualidade, porque eu não tinha nenhum moletom 3 cabos. E aí assim, eu não tinha criado CNPJ, não tinha feito registro de marca, não tinha feito nada. O meu plano é, eu vou ficar esse semestre, esse ano inteiro de 2020 aqui com a faculdade trancada e vou tentar fazer o negócio. Se não der certo, porque tinha pressão dos pais em casa, né? Não, tem que terminar a faculdade, isso já começou, tá? Pô, falta pouco e tal. E aí eu fiz o seguinte, eu vou ficar esse ano inteiro, eu vou tentar vender essa produção que eu comecei aqui e se der certo, se eu gostar, se eu ver que é isso pra mim, eu crio a empresa e caio de cabeça. Se não, eu volto pra faculdade, termino e faço TI até eu encontrar alguma outra coisa que me satisfaça. E aí, como que foi no começo? Então, eu fiz 40 peças, eu consegui um dinheiro ali, eu não tinha grana, né? Eu tinha montado o projeto, ele já estava pronto, mas beleza, e aí? Como é que a gente vai fazer? Ali eu já tinha identificado que eu precisava de um sócio, porque eu sozinho não ia dar conta de fazer tudo que eu já tinha programado no meu plano de negócios pra gente conseguir tocar a marca e começar. Então, o meu primeiro objetivo foi, já tô com o negócio planejado, vou atrás de um ilustrador, porque eu não sou bom em criar estampas. Eu tenho as ideias boas, mas eu não tenho a arte de fazer. E vou procurar um sócio que consiga ser o meu braço direito, o cara que me dá o apoio no que eu não consigo fazer. Então, eu sou bom, eu gosto de trabalhar com finanças, eu gosto de trabalhar com administração, eu gosto de trabalhar com estratégia, mas eu não entendo muito de marketing, eu não entendo muito de criação de produto. Então, eu deleguei isso pra um sócio. Eu tentei com quatro amigos e nenhum deu certo. E aí, eu encontrei meu sócio depois, que era um desconhecido. Como que tu encontrou teu sócio desconhecido? E por que ele não tá aqui hoje? Então, ele tá com um problema pessoal, ele tá com um problema na família e não pôde vir hoje. Mas eu espero que numa próxima oportunidade, ele esteja contando uma parte da história dele também. A história daqui pra frente, né? Lá na frente, contar o restante da história. Legal. Sim, pode ser. E aí, como que eu conheci o Felipe, né? O Felipe, na época, ele trabalhava numa loja de um shopping na área de marketing. E aí, ele já fazia muito bem. E aí, o que acontece? Ele tava procurando uma pessoa pra poder ser modelo pra uma campanha de inverno que ele tava fazendo pra loja. E a minha namorada, na época, que hoje é minha esposa, ela era modelo. Então, eles já eram amigos, ele chamou ela pra acompanhar e eu fui demitido, né? Porque ele trabalhava num shopping. Num shopping lá em Joinville, você só pode tirar foto no terraço, que é um ambiente mais underground, assim, que eu queria trazer pra marca. Se você for... Se você trabalhar em alguma loja lá no shopping. E aí, eu falei assim, cara, ela vai tirar foto pra você aí pra loja? Eu não posso ir aí levar uns produtos meus e tirar foto com você junto pra aproveitar, né? Fui demitido, assim, mandei um direct pra ele. Aí, ele falou, cara, vem aí. Eu manjo de fotografia? Eu mesmo tiro as fotos pra você? E aí, tu pode usar, não tem problema. Eu falei, pô, que cara legal, né? Aí, fui. A gente fez, a minha namorada e eu, a gente tirou foto junto, fez tudo certinho. E aí, no outro dia, eu fui lá e dei uma camiseta pra ele de presente, né? Por toda a dedicação que ele fez ali. Não precisava ter feito tudo isso. E aí, eu fui conquistando ele aos poucos. Aí, passou duas semanas, ele me mandou mensagem interessado em entrar no negócio. Pô, gostei muito da proposta da marca, queria conversar e tal. Queria saber se tu tá disposto. E a gente começou a conversar e a gente não se conhecia e virou sócio. E ele já era bom em desenhar, em arte, marketing? Já, já. Ele já era formado em design, já sabia trabalhar. Então, ele sabia o que tava fazendo. E aí, a gente alinhou ele com o nosso ilustrador, que é o Ítalo. Hoje, ele faz parte da equipe também. É lá de Brasília. E aí, os dois viraram uma máquina de fazer produtos inovadores, né? Legal. Lá no VDM ao vivo, quem tava contigo? Era ele. O teu sócio? O meu sócio, Felipe. Ah, então era ele. Tá bom, legal. E, cara, qual foi o maior desafio de começar e fazer dar certo? Porque essas primeiras 40 camisetas, conseguiu vender, deu tudo certo? Como que foi isso? Não, foi... É um desafio sempre, né? Sempre tem um desafio novo. Mas as 40 camisetas, elas não se venderam tão rápido, assim. Quanto tempo demorou? Pra vender todas as 40? É. Ah, cara, eu consegui a produção delas em setembro. Eu acho que eu terminei de vender elas em maio de 2021. Caramba! Demorou bastante, assim. Isso que muitas... Eu, entre aspas, paguei por mim, né? Eu meio que reinvesti. Porque o que acontece? Eu não tinha grana pra fazer o ensaio da marca no começo. Eu mal tinha grana pra fazer as 40 peças. Esse dinheiro, por sorte, o governo tava liberando a caixa, o FGTS, de 1.050 reais. E eu tinha uns 500 reais ali guardadinho pra poder fazer, começar a produção, né? Ah, eu juntei os dois e mandei fazer as 40 peças. Começar a ser a marca então com 1.500 reais? 1.550, por aí. 1.550. Isso. E aí, eu tinha grana pra fazer a peça. Mas não tinha grana pra fazer foto, eu não tinha um celular bom, não tinha nada. E eu não queria começar de qualquer jeito. Só que eu tinha alguns contatos. E isso é muito poderoso, né? Uma rede de networking é muito poderosa. Eu tinha uma prima lá de Floripa, que ela tinha três amigos fotógrafos profissionais. E aí, ela explicou a situação pra eles. Falou, ó, meu primo tá começando uma marca agora e tal. A proposta é essa. Vocês topam fazer uma foto, algumas fotos pra ele? Topa. Cara, eu peguei no final de semana, coloquei a minha namorada, que era modelo, as 40 camisetas e fui pra Floripa fazer foto. A gente já deu pro Floripa o dia inteiro e fazendo fotos. Três fotógrafos. E aí, eles arranjaram até os modelos. Três fotógrafos? Três fotógrafos. Pô, tava bem até, né? Deu muita foto. O que a gente fez, né? Eu fico com as fotos pra marca e eles podem usar de portfólio pra eles. Legal. E aí, foi uma ajuda, né? Aí, eu dei uma camiseta pra cada um e isso saiu do meu bolso. Aí, depois eu fui vendendo, né? Fui vendendo tranquilo. Mas o maior desafio, acho que foi a falta de capital no começo, né? No começo, eu não sabia nem precificar direito. Então, eu tava vendendo camiseta a 69. Sendo que, cara, no começo tinha muito parente, muito amigo que tava querendo ajudar. E aí, eu queimei toda a minha linha de largada ali. Então, eu poderia ter precificado direito, cobrado direito e ter reinvestido direito. Eu fiz só 40 camisetas pretas. Eu não fiz brancas. Porque na minha linha de raciocínio, eu já tinha visto que as camisetas pretas saem mais do que brancas. Então, eu não vou fazer branca por medo de não ficar parada, né? Eu fiz as 40. Aí, quando eu fui fazer uma arte nova, que eu queria fazer tudo sem reposição, eu pensei assim, vou fazer uma variedade maior de cor. Então, eu peguei uma estampa, eu fiz ela na chumbo, eu fiz ela na preta, eu fiz ela na branca, eu fiz ela na amarela. Da mesma arte. Quatro camisetas, quatro variações. Não saiu nada. E eu reinvesti tudo. Eu reinvesti tudo que eu fiz naquelas 40 camisetas e reinvesti tudo nisso. E aí? Aí, não vendeu. Aí, eu pensei assim, o que eu faço? Não sei o que eu faço. E aí, era uma estampa que ela era uma raniá. Raniá é um símbolo de proteção na cultura japonesa. Só que ela tem um rosto de... como se fosse um demônio. E naquela época da pandemia, não era uma época boa pra você vender esse tipo de conteúdo. Não era uma época legal pra você conseguir vender... Porque as pessoas aqui, elas não entendem que a raniá tem um sentido de proteção. E a gente também não sabia explicar o que significava, de fato. Então, o pessoal ali, que é mais alemão, Joinville é mais terra de alemão, né? Não tem muito oriental. Cara, eu não vou vestir isso aí. É coisa do demônio, né? Pô, não é uma época legal. Muita gente perdendo família e tudo. Então, não vendeu. Aí, o que eu fiz? Tava chegando o inverno. Maio, né? Eu falei ali que maio a gente tinha vendido as 40 camisetas. Eu já tinha reposto essas. Eu queria fazer moletom. Porque eu não queria deixar passar essa oportunidade. Eu tinha uma arte pronta que eu deixei na gaveta já com o ilustrador. E aí, eu pensei assim, vou fazer 20 moletom e vou tentar vender. Sem grana. Pensei assim, né? Beleza, eu fiz 80 camisetas dessas, 4 variações que não vendeu. Tá parado aqui, mas eu tô trabalhando ainda. Consigo juntar uma grana. Eu tava morando com a minha mãe, não tinha muita conta pra pagar. Consigo fazer uma produção pra depois, né? Então, tu trabalhava e tocava a marca? Trabalhava e tocava a marca. E aí, depois eu voltei pra faculdade. Então, eu trabalhava, tocava a marca e fazia a faculdade. E andava de bicicleta, porque a faculdade era do outro lado da cidade. Então, eu ia de bicicleta, voltava de bicicleta. 20 quilômetros ida e 20 voltas. 20 quilômetros? 20 quilômetros. Caraca. De bike. Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Foi sofrido, cara. Foi muito sofrido. O que eu fiz? Eu tinha um monte de amigo no meu WhatsApp. E eu tinha 20 moletons que eu precisava produzir pra conseguir fazer a cotação mínima, né? A cotação mínima na época com o meu fornecedor era 20 unidades. Então, o que eu fiz? Eu puxei um monte de contato no WhatsApp. Eu já tinha um mock-up. E eu falei, olha, cara. Eu quero lançar muito esse moletom pro inverno. Ele vai ser um moletom 3 cabos. É bom pra caramba. Pô, qualidade surreal. Nunca tinha visto... Nunca tinha trabalhado com esse fornecedor. Não sabia nem se ele ia me entregar. Tu quer fazer? Quer comprar antecipado? Eu faço um valor mais em conta. Tu compra comigo. Vai chegar daqui uns 30 dias e tu vai receber um moletom muito bom com o valor em conta. Tu quer? Eu vendi em uma hora os 20. E aí, eu mandei produzir. E aí, assim começou. Aí, começou a jornada dos moletons. Assim que a gente começou a bater essas barreiras da dificuldade. O Felipe já tinha entrado na marca. Chegou os 20 moletons, eu entreguei tudo. Então, deu certo. Porque muitas vezes a galera vende fornecedor atrás. A galera fica puto. Aí, começa a cancelar. Mas deu certo? Deu certo. Chegou. E eu mesmo surpreendi com a qualidade. Porque eu não tinha nenhum moletom 3 cabos. Eu estudei que era o melhor moletom ali. 3 cabos, 2 cabos e tal. Mas eu queria alguma coisa que fosse mais robusta, assim. Mas com uma gramatura maior. E cara, todo mundo se encantou. E vendeu bem. E aí, eles divulgaram também. Esses 20 divulgaram para outros amigos. E aí, começou a vir uma bola de neve. Pô, eu quero mais moletom. Quero mais moletom. Então, de 20, aí eu tinha um pedido de 40. Só que eu não tinha grana para fazer. Porque eu vendi com desconto. Para conseguir vender sem ter o produto. Não teve uma boa margem de lucro. Isso. Então, cara, para eu poder produzir mais 40, eu tinha que pegar uma grana externa. E eu não tinha essa grana externa. Aí, eu fui recorrer para colegas de trabalho. Fui recorrer para amigos. Falei, olha, cara. Eu tenho 40 pessoas querendo moletom. Eu não tenho dinheiro para fazer. Tu tem um dinheiro parado aí que tu quer investir? Tu me coloca, tu me empresta esse valor aqui em 6 meses. E eu te devolvo esse valor mais um percentual. E eu te garanto que eu vou vender. Cara, eu consegui. Aí, eu consegui pegar uns 3, 4 amigos ali. Minha mãe fortaleceu também um pouquinho. E a gente foi expandindo. E aí, cara, foi crescendo. E isso foi abril. Eu mandei produzir abril, maio, junho. Foi a época do inverno. Ali, a gente vendeu tudo o que tinha de moletom. Tanto que chegava... A gente começou vendendo site também. Tanto que chegava... A gente mandava produzir os moletons. Deixava no site para vender. E isso é muito perigoso. Porque a gente vendia sem ter o produto. Como se fosse uma pré-venda. E aí, quando chegava os moletons, a gente já só despachava e embalava. Não sobrava nada para o estoque. Então, a gente foi crescendo assim. Na base dos moletons mesmo. Você acabou de assistir mais um corte do Marcas Podcast. E para assistir esse episódio completo, é só acessar o nosso canal. E aproveita e já se inscreve.